E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais de bobeira em... Oh yeah! Trazendo pra vocês hoje mais um som, mais um react maravilhoso, dessa vez, VMZ. VMZ trazendo uma música chamada Amor, mas pelo visto vai falar de vários animes, porque tá entre parênteses e animes. Eu aprendi isso. E a gente tem também participação fit com o grupo Halel, o grupo Hail, sei lá, Halel, deve ser Halel, gente. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho lá. Link na descrição pra você ouvir minhas músicas, tá bom? Yeah! Tamo voltando. Muito brabo isso aí. É, vocês vão gostar. Principalmente se você é fã do Paranormal, se é que você me entende. Tá bom, rapaziada? É isso mesmo, então. Tela na tela. A tela não está em full, mas já dei meu likezão aqui, ó. Brabo. Tela na tela tá full agora. Tela na tela. Sute seriguela. Salsinha de pinha cadela. Pão com mortadela. Água na panela. Vunda na janela. Dança na mangue dela. Só a mão no meu palmela. Passagem pra tabela, hein? Presto barba. Luta, cacaxi. Sinto bem misericórdia no bagulho. Law. Que a dor que eu sinto no meu peito não tem mais o peso da culpa. Eu sempre fui embora desejando ficar. Não tem mais do single? Ou... O que é que eu sinto no meu sangue? Ou... Maldições que eu cultivei quando eu pensei sobre amar Que falsete é esse, hein, paizão? Que que é isso, hein? É a lágrima cair de um rojo que fala Amar, viver de amor E amar até morrer de novo Viver por ser Matar o velho pelo novo Querer sentir A sua boca no meu ovo Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, pô Nada a ver falar isso Temer sorri, agora eu choro Tentei viver Sem mim até cair no sono Adicione a sua playlist Olha o marqueteiro, safado Quanta magura Uma armadura eu construí Quantas muralhas Em volta de mim Eu quero me render o amor que transforma o coração de pedra Me olhando no espelho e poder enxergar minha alma completa Hum, cabezado Com um solar igual com a luz de mãe Brabo Antes de me sentir mais puro Antes de derramar o meu sonho Caralho Antes de ter conhecido o mundo Sentir que eu posso me jogar no abraço de quem me segura Esses três iam fazer um grupo de apoio, né? Eu sento no meu peito, não tenho mais o peso da culpa Eu sempre fui embora Desejando ficar Mas não tinha como, né? Tinha que ir embora Eu ouvi palavras que perpetuaram na alma em mim E fez morada Coisas que eu nem quis absorver Eu navegarei Águas calmas, águas claras Mas repetirei Que ainda que eu naufrague Eu irei Uhul Ainda que eu naufrague, porra Viva você Matar O velho pelo novo Quero sentir Que ele se rir Que acolhe o choro Você tem que ver Sem mim até cair do som Amar que reza o amor E amar até o que de novo É, velho pelo novo É, ele acolhe o choro Tentei viver Sem mim até cair no som Grupo ralado Deve estar fazendo esses back vocals Edlib, né? Realmente muito foda Eu mesmo fui De olhos fechados Passo a passo Eu fui Me mantive livre De corrente Isso que foi O ódio que eu senti trouxe o pior de mim Mesmo E agora eu percebo Que todo o peso Que o fome Quanto mais alimentar Tenho medo Conviver com todos E comigo mesmo Me fez ameaça Também faria isso Também faria isso Sua vida Eu mesmo fui De olhos fechados Passo a passo Eu fui Me mantive livre De corrente Que flui O ódio que eu senti trouxe o pior de mim mesmo E agora eu percebo Amar libera de amor E amar até morrer de novo Viver você Matar o que de novo Quero exigir Temer sorria Colhe o choro Tentei viver Sem me até cair no sono Viver de amor Que amar até morrer Parece minha música do Frank Viver você Matar o velho Pelo novo Temer sorria Corre o choro Tentei viver Sem me até cair no sono Desejo que todos Desejo que é Dani Ela fez a big mama Big mama Foda Sensacional velho Eu gostaria realmente De parabenizar O VMZ E de parabenizar A todos os envolvidos Mano Nessa música O grupo Halel também Tá Que foi um monte muito Muito incrível É uma música que Pô mano Tem Sem palavras Porque tipo assim Por mais que a gente Cara Quem conhece as histórias Dos personagens Pô tem a ver com os caras Com o LOL Com o Kaká Com o Yuta Mas você também consegue Pegar e transpor isso Pra nossas vidas Sabe Pra as vezes que a gente Só foi embora Pra as vezes que a gente Simplesmente Não soube Ser amado Não soube Devolver o amor Que eles sentiram por nós Realmente mano É um bagulho que Ficou foda Ficou muito foda E eu brinquei falando Pô parece o meu rap do Frank Porque o rap do Frank Ele repete Muito o refrão É só isso É só uma brincadeirinha Mas ficou muito incrível Vem Você é muito foda Mano Pô aquele falsetezinho Lá no finalzinho Putz E de vez Quando eu fiz umas alterações E não é que eu fiz Numa alteração Eu cantei de uma forma Diferente do que ele cantou Porque seriam as escolhas Que eu faria Tá ligado Pra diferenciar Fazer um Tipo assim Você desce pra subir Tá ligado Eu não sei dizer agora Mas vocês viram lá Galera que vocês Que acompanharam aí Viram de coé Realmente muito sensacional E parabéns A todos os desenvolvidos Então é isso mano Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Eu vejo vocês Numa próxima vez E link na descrição Pra você ouvir minhas músicas A gente tá de volta Muito em breve Com música nova Com paródia E vocês vão curtir pra caramba Principalmente quem é fã do Paranormal Muito obrigado mano Vocês são demais Um beijo no coração Tamo juntão E eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto